Fala galera, nós somos a banda Imorais, estamos passando aqui para convidar vocês para assistir o nosso show lá no Festival Bandas Novas esse ano 25 anos de festival agora em 2023, a gente sobe ao palco no dia 12 de agosto às 19h10 da noite, beleza? A gente aguarda todos vocês lá para curtir esse som massa com a gente, tá? Todo mundo que for além de curtir o som de todas as outras bandas vai poder também ter oportunidade de ajudar a ONG Amor Não Tem Raça, beleza? A gente espera vocês lá no dia 12, hein? Tamo junto!